Estou aqui para passar para vocês um exercício respiratório, para que vocês possam fazer em casa. Pode fazer pela manhã ou no final da tarde para você fazer um relaxamento, tá bom? Então, o primeiro exercício vai fazer repetição de 10 vezes. Você vai inspirar e solta o ar abaixando os braços. Inspira, solta o ar abaixando o braço. Esse exercício vocês vão fazer por 10 vezes. O segundo exercício eu vou inspirar até a metade e depois continuar inspirando até mais acima da minha cabeça. E quando eu descer os braços eu vou soltar o ar, tá vendo? Então, vamos lá. Inspiro Solta Inspiro O próximo exercício eu vou fazer esse movimento durante 3 vezes. Eu vou inspirar até aqui Depois mais para cima Mais para cima Solta Inspiro Solta Inspiro 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 Solta 3 vezes, tá ok? Então, posso fazer esse exercício de manhã Ao acordar Antes do meu café da manhã E também posso fazer esse exercício no final do dia Após fazer minhas atividades de casa Para poder ter um melhor relaxamento, tá certo? Um beijo para vocês E fiquem com Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá